Em Governador Valadares, um homem de 52 anos, ele foi preso, suspeito de agredir a sobrinha. Mas que conversa é essa? Dos credos. Uma faca que, segundo a polícia militar, foi utilizada para ameaçar a vítima, foi apreendida. É, Lucas, eu sou da época que o sobrinho que trava essa benção, tio. Deus te abençoe. O que aconteceu com essa sobrinha e com esse tio aí? Misericórdia, Lucas. É, Nico, também. Até hoje, na verdade, é benção, tio. Meu tio, meus dois tios e bença-tias, várias tias que tenho, né? Este caso foi registrado nessa segunda-feira, na tarde dessa segunda-feira. O homem de 52 anos foi preso, suspeito de agredir a sobrinha de 21 anos no bairro Palmeiras, aqui em Governador Valadares. A vítima mesmo que acionou o número de emergência 190, contando que havia sido agredida com socos na cabeça e teria sido ameaçado de morte pelo próprio tio. Ele estava com uma faca. Os policiais chegaram na casa onde foi registrado o crime, onde a polícia foi acionada, conseguindo ali abordar o tio da vítima. Ele apresentava, segundo a polícia, sinais de embriaguez. O homem foi desarmado pelos policiais. A faca que estava com ele foi apreendida pela polícia. A sobrinha que estava com dores na cabeça, reclamava por estar com dores, ela foi encaminhada para o hospital municipal aqui de Governador Valadares, onde recebeu atendimento médico. O tio da vítima foi preso em flagrante e foi levado à delegacia de polícia civil. É chato, Lucas, porque é questão de família, né? Para que isso, confusão? Ah, o mundo podia ser melhor, viu? Mas tem gente que gosta de uma confusão. E as confusões, é, Lucas, antigamente as pessoas xingavam uns aos outros. Cê é não sei o quê, e o outro devolvia mais alto. Cê é não sei o quê. Agora não tá podendo mais não, hein, Lucas? Agora a pessoa pega a faca, amola e vai pra cima. Diz que coloca a faca na bananeira, Lucas. Pra pegar veneno. Pra dar teto na pessoa. E corta e mata, hein, pros credos. Deus é mais. É, gente. Violência em família. Vocês pegaram o balanço geral, hoje é amargurado também, né? É, pelo amor de Deus. Agressão em família. Lucas, Lucas, vai tomar bênção com a sua x, E vai pedir bênção ao titio Albuquerque, Júnior. Depois cê volta aqui, Lucas.